Fala galera do YouTube, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Descomplica Juba Eu sou o João Santos, gente nesse vídeo de hoje vou ensinar para vocês como configurar aqui esse mini teclado tá, na Smart TV, notebook, celular, beleza? Bom, antes de começar o vídeo peço que você deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Esse mini teclado galera, ele tem um dispositivo aqui ó, sem muita enrolação, vamos logo para o vídeo, que eu não gosto de enrolar muito, vocês vão tirar aqui essa capinha só no momento que eu estou com uma mão, ele tem esse dispositivozinho aqui ó você não pode perder isso daqui tá galera, ele só faz o parelhamento através disso aqui, se você perder já era o seu mini teclado, beleza? Vocês vão tirar esse USB e vão colocar atrás da Smart TV de vocês, ou do computador, beleza? Eu vou tirar aqui, vou parar o vídeo, quando já estiver conectado eu volto para mostrar para vocês. Bom galera, já conectei lá o adaptador USB, o adaptador wireless tá galera? atrás da Smart TV, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ligar aqui ó, deixa eu ver esse foco para mostrar para vocês, aqui o mini teclado, tá bom? Ele vai piscar, provavelmente galera, ele já vai conectar automaticamente ó, se vocês podem ver aqui na TV ó, já está aparecendo aqui ó, vou passar aqui no tocho ó, ó, estou passando aqui ó, se vocês podem ver, ele já está funcionando. Caso ele não conecta automaticamente galera, vocês vão clicar aqui ó, nessa tecla, FN barra RF, tá bom? Como o meu já pareou, não tem por que eu fazer isso. Ele vai ficar piscando aqui até ele fazer automaticamente o pareamento. Aí depois disso galera, está pronto para uso, tá? Vou mostrar para vocês aqui como utiliza ó, vocês vão segurar aqui ó, ó, e vocês podem ver que já está funcionando normal aqui ó, estou escrevendo ó, está normal o mini teclado, não tem muito segredo para utilizar ele, tá galera? Eu só vou conectar o adaptador wireless atrás da TV e utilizar normalmente, tá bom? Está tudo funcionando aqui direitinho, tá bom galera? Uma dica que eu dou para vocês aqui, não apertem com muita força nesses botõezinhos dele, porque ele é um pouquinho sensível, tá galera? Acabou de usar, deixa guardadinho, aí numa estante, sei lá, deixa fora de criança cara, porque ele é um pouco sensível, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje galera, espero que tenham gostado, um vídeo bem simples, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o mini teclado, pode comentar, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, vou trazer vídeo aí para vocês, quero trazer unboxing, alguns produtos que eu compro, se você gostou do meu canal, se inscreva, compartilhe, valeu, falou, fui!